É Campinas mesmo, na cidade de Campinas mesmo que tua mãe mora, é isso? É isso, é aqui no bairro São José da Santos Dumont aqui. Vamos ver a reportagem da Tainara Figueiredo e na sequência eu continuo conversando com o filho pra saber o que existe por trás do sumiço de uma senhora de 70 anos. Cheia de vida, festeira, mas essa questão de emprestar dinheiro com juros pode sim ser um dos motivos por trás do sumiço dela, mas eu tenho certeza que vai ser um caso resolvido se Deus permitir em breve. Acompanhe comigo. A tristeza de não saber onde ela está, não ter uma resposta, ninguém sabe, ninguém viu. Não tem como a gente saber porque simplesmente ela saiu e não voltou. Cecília Gomes dos Santos, de 69 anos, está desaparecida desde o dia 6 de setembro. Já são mais de 10 dias sem nenhuma notícia dela. A idosa é da cidade de Campinas e mora sozinha nesta casa, que fica em um local mais isolado. A idosa saiu de carro, acredita-se que após uma ligação, e nunca mais voltou. O celular só desligado. No dia do desaparecimento, segundo o Wellington, que é um dos cinco filhos da dona Cecília, tudo estava aparentemente normal. Ele conversou com a mãe no período da manhã pelo telefone, mas quando foi à tarde, ela já não atendeu mais as ligações, né Wellington? Isso, ela já não me respondeu mais, não respondeu o zap e nem ligação. E isso costumava acontecer? Não, nunca aconteceu. Sempre que a gente precisava falar com ela, era só ligar que ela sempre atendeu, sempre estava online, sempre respondia. Quando você percebeu que tinha algo errado? Então, eu esperei, ela sumiu na quinta, né? Aí eu esperei na sexta, vim aqui, procurei, chamei ela, fui atrás, não tive nenhuma resposta. Aí no sábado também eu fui atrás, também não tive nenhuma resposta. No domingo também, aí eu já comecei a ficar desesperado, já comecei a chamar os meus parentes, todo mundo que conhecia ela e também não tive resposta nenhuma. Você chegou a vir aqui no sábado e bater na porta, tentar entrar na casa? Sim, no sábado, no domingo, na sexta também, que ela tinha que ter ido trabalhar na sexta-feira, que ela faz uns bicos no mercado campineiro e não tive nenhuma resposta. Depois das três horas da tarde de quinta-feira, ninguém mais viu ou conseguiu falar com Dona Cecília. O Eliton foi ao local várias vezes até decidir tomar uma atitude mais drástica. ...ponto com, na Google Play ou App Store.